Música Queridos internautas, estamos no programa Conexão. O programa entre eu, você, cosmos, consciente, inconsciente. O programa que acessa você nas suas várias dimensões. E hoje a gente vai fazer uma continuação de um tema bastante importante, que trouxe bastante polêmica, no bom sentido. Porque a ideia aqui é ampliar a sua consciência. E através dessas nossas conversas, através de tudo que é exposto aqui, nós estamos juntos pensando sobre a existência, pensando sobre as nossas conexões e todas as ligações que a gente pode ter para nós existirmos melhor. No programa anterior nós falamos sobre memória extra-cerebral. Então eu trouxe vários assuntos relacionados, várias abordagens relacionadas. E trouxe a questão do EMDR, que é com uma abordagem que eu trabalho, dentro da área da psicologia, que trabalha a reprodução. Não é bem reprodução, mas você vive, você reprocessa o teu estado de sonho acordado, onde por associação livre, por rede associativa, o teu cérebro que é extremamente obediente quando ele está focado para resolver algum problema. E quando essa área do problema, ela está totalmente dinamizada em vários aspectos de uma questão que você deseja trabalhar. Então por rede associativa neurológica, ele vai trazendo todas as suas questões para reprocessar uma questão, alguma perturbação que você tem na sua existência. Por quê? Porque a gente quer existir melhor sempre. Então às vezes a gente tem um bloqueio, às vezes a gente tem alguma questão que a gente quer resolver e a gente não tem consciência de onde vem. Nós vivemos o sintoma, por exemplo, se eu sou uma pessoa, de repente, muito agressiva no trânsito e eu me dou conta que eu não quero mais ser agressiva, só que eu não consigo dominar esse eu que salta à minha frente. Então a gente pode pegar uma cena da pessoa num momento de trânsito e o cérebro vai trazendo por rede associativa todas as conexões que fazem este eu que reside dentro da pessoa tomar esse tipo de atitude. e existe um reprocessamento para uma crença de si mesmo, de funcional, para um movimento que não está funcional com aquilo que a pessoa deseja, está funcionando melhor. Desde que a gente não está satisfeito com alguma coisa, é porque realmente a coisa não está bom. É o que eu sempre falo, se é problema para a gente é porque realmente é o problema. Então, dentro dessa questão, hoje a gente tem um convidado aqui muito especial que vai falar de memória extracerebral também, que é o doutor Nelson Vilhena Granado do Instituto Psyon de São Paulo e ele é uma autoridade também no assunto e a gente vai falar muito sobre a memória extracerebral e como que ele trabalha e como que ele entende. E a gente vai ter um bate-papo aqui para ampliar a sua consciência em relação a esse tema para a gente ver as conexões que podem existir. Olá, amigos. Olá, doutora Silvia. Estou à disposição para conversarmos sobre essa temática chamada comportamento, chamada condições existenciais neurocomportamentais, neurodimensionais. Muito bem, doutor Nelson. Como que o senhor vê essa questão de memória extracerebral? Como que surge a sua percepção, os seus estudos? Nós estávamos conversando um pouquinho antes sobre esses registros que podem ter. Só para dar um breve relato sobre a memória extracerebral, são memórias, dentro do que eu conversei com os internautas, são as memórias que surgem no reprocessamento ou mesmo essas questões que a gente não tem a linha de memória que nós conhecemos. Então surge na sua mente uma memória que você fala, poxa, será que isso daí é a imaginação minha? Isso muito as terapias de vidas passadas usam, né? Mas o que eu digo sempre é que não importa, doutor Nelson, o que nós utilizamos como imagem ou como memória? Porque todas essas questões, elas tratam de um fundo emocional a ser trabalhado e a ser reprogramado para a gente existir melhor. Eu gostaria de saber como que o senhor vê essa questão. Bem, o assunto é bastante amplo. Eu diria que umas nove horas de bate-papo daria para a gente começar a tangenciar o tema. Mas podemos ver assim, a princípio, eu vou dizer até com bastante ênfase, dentro daquilo que nós entendemos e podemos compreender numa abordagem sucinta. Cada um de nós, todos de casa, todos do mundo, temos uma história de vida. E essa história de vida, a princípio, de acordo com a carteira de identidade de cada um, surgiu no dia do nascimento. Nós vamos abordar a coisa mais amplamente, dizendo que antes também há história de vida. Mas vamos pensar a partir do dia do nascimento. Tal qual um toca-disco que reproduz aquilo que está gravado no CD, cada um de nós reproduzimos em nossos comportamentos, ideias, pensamentos, ações, atitudes, aquilo que está gravado e foi registrado desde o dia do nascimento e foi registrado em todas as experiências que nós tivemos. De tudo que nos chega, existe uma parte que é lembrável, que é recordável, que obedece às censuras, às regras, às normas, às leis, que obedece a uma linha do tempo passado, presente e futuro, que é o consciente. E o consciente é apenas ou cerca de 20% de tudo que nós registramos a partir dos sentidos. Tato, visão, para dar o fato e audição. 20%. Outros 80%, por volta disso, não é rigoroso. Cerca, essa quantidade incrível de informações, que também nos chegaram pelos sentidos, estão guardados nesse bojo, nesse porão, nesse compartimento da nossa mente, chamado inconsciente. E o inconsciente, ele é atemporal, e o inconsciente, ele não obedece às normas, à censura. E tem uma energia muito grande, uma quantidade de informações fantásticas. É aquilo que foi recalcado, que foi preso, que foi amordaçado, e nesse compartimento, que na verdade não é um compartimento, nós não temos na nossa mente as duas coisas compartimento. Nós temos sistemas operacionais. E esse bojo, esse porão que eu chamei de inconsciente, que nós chamamos inconsciente, que o Freud chamou de inconsciente, precisa ser liberado. Como é que vai ser liberado se o consciente, a censura não permite? Porque foi amordaçado, está preso, recalcado, nesse porão. Esse inconsciente que é inteligente, a partir dos mecanismos naturais que todos nós temos, ele se fantasia, ele se mascara, ele se traveste, e aparece camuflado. E o consciente não percebe que aquilo que está aparecendo foi recalcado, porque feria a consciência, feria a estrutura. E ele aparece na forma de sintoma, de vitíligo, de gagueiro, de insegurança, de psoríase, de medo, de depressão, de bipolaridade, de compulsões, de pânico, e assim vai. Então o inconsciente, ele aparece mostrando o que está preso de um modo diferente como sintoma. Pois bem, então sintoma são aquelas informações que estavam no inconsciente. Será que não existe mais coisa que provém de antes do nascimento? Na vida intrauterina, por exemplo, desde a concepção até o dia do nascimento, existem informações que a mamãe com o bebê na barriga também tem, e que eventualmente passa para o serzinho que vai nascer. E eu pergunto e respondo em seguida, porque não temos tempo de discutir. E antes a concepção. Existe a carga genética que vem do papai, por intermédio do espermatozoide, que fecundou um óvulo, e tem a carga genética que veio pelo óvulo na história da vida dos pais, que também trazem informações e que se expressam no dia a dia no indivíduo. E é interessante, porque dentro do que o senhor está falando, existe um espectro tão magnífico e tão grande de situações que envolvem esse inconsciente. Existem estudos recentes que falam que quando a mãe fica deprimida na gravidez, a criança nasce com uma carga de cortisol muito grande, e que esse cortisol, que é estressor, ele pode ser reprogramado porque não é da criança. Então ele pode ser reprocessado. Isso é só um aspecto, sem falar desses outros aspectos genéticos. Então olha só, gente, a complexitude que molda a nossa experiência aqui nesse planeta. A complexitude. Isso que o doutor Nelson está falando, assim, dessa carga genética do inconsciente que é enorme e que abarca milhões de outras situações, não é? Sim, sim. E veja que nós podemos indagar, será que então não é possível resolver, visto que está num porão escondido? É possível. Todas as linhas da psicologia, da psicanálise, são formas de busca, de procura para resolver esse aspecto do homem, que é o aspecto daquilo que está inserido, está registrado no inconsciente, e que se expressa na forma de comportamento. É possível sim, mas... Então, a gente está vendo toda essa parte do inconsciente. A gente já tem estudos, doutor Nelson, também dessa hereditariedade transgeracional. Então tem estudos, assim, por exemplo, que uma criança adotiva, por exemplo, ela, quando ela chega na família, ela já pega a carga emocional hereditária de toda a família. Então olha a complexidade de situações que envolvem a expressão do ser. Agora a gente vai dar um pouquinho de intervalo, porque a gente vai deixar os internautas pensando sobre isso. E na volta a gente vai ver um aspecto muito interessante, que é a memória extracerebral, que envolve essa complexidade que nós estamos abordando hoje. A gente aguarda vocês. Espera a gente. A gente vai ver um aspecto muito interessante,